Chegamos no nosso último domingo da nossa série, conversando com as pessoas sobre Jesus. Essa série tem sido muito boa, e tem sido muito boa não porque... por como ela foi elaborada, ou como ela está sendo... eu acho que o conteúdo dela, quando eu falo que o que nós temos falado nessas últimas semanas tem o poder de transformar as nossas vidas de forma individual e a nossa comunidade, eu creio nisso, gente, de verdade. Eu creio que nós temos começado a engatinhar nessa direção do que é proclamar, o Evangelho. Então nós estamos, pra nós é como se fosse... É tenso usar essas palavras, né, mas nós estamos ressignificando algumas coisas. Existe um ressignificar bom, tá? Nós estamos ressignificando essa ideia de que evangelismo é pra o evangelista, de que evangelismo é pro pastor, que o evangelismo é pro missionário tal, que foi enviado, pra não ser na onde. E aí nós, então, sentamos as nossas cadeiras confortáveis, né, e pensamos em que eles vão lá, seja na rua, seja do outro lado, os outros vão. E a gente tem olhado de uma forma diferente. A gente tem olhado de uma forma de que todas as vezes que houve esse mandato, inclui eu e você. Inclui essa igreja de forma geral. Inclui o corpo de Cristo de forma geral. E isso não nos deixa escapar de que nós temos essa responsabilidade como servos e servas de Cristo. Talvez alguns de nós evitamos esse assunto, porque traz um desconforto. Todos nós, de alguma forma, temos coisas na nossa vida quais nós damos um certo tipo de prioridade. E falar sobre essas coisas mexe conosco. É como assim, o pastor é pago pra fazer isso. Já eu, não. Eu sou pago porque é diferente. Eu falo assim, cara, eu tenho que lidar com essa questão que faz parte da minha descrição de trabalho. Olha, o meu coração tem que estar no lugar certo. Senão eu posso também entrar. O seu pastor vai ser assim, eu só faço isso porque eu sou pago. E também não resolve nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer, vamos dar uma olhada. A gente viu no primeiro domingo, a gente falou sobre oração. A gente falou sobre essa ideia de começarmos orando. Nós falamos sobre como seria bom se nós nos achegássemos diante de Deus e orássemos assim, Senhor, como o Senhor quer abençoar esse mundo hoje? De que forma o Senhor quer usar a minha vida? Isso seria muito diferente se nós começássemos dessa forma. Nós seguimos adiante. Nós temos uma por uma ali, mas a gente pode ir para o outro que é mais bonitinho. Aí. Aí, deixa eu ver. Se não tiver ouvido, a gente fica por aí mesmo. Fica no outro que é feinho. Não, não é feinho, é diferente. Mas tá bom. Vamos lá, pessoal. Então a gente falou sobre orar, a gente falou sobre ouvir. Nós falamos acerca do ouvir e ouvir atentamente, que quão interessante nos dias de correria e trabalho excessivo e coisas que nós estamos fazendo, dar ouvido para alguém é uma coisa revolucionária. é uma coisa que a gente tem que estar preparado psicologicamente quando a gente perguntar quando alguém está bem, se a pessoa está bem, que pode ser que ela responda honestamente. E aí, então, nós não seremos pegos de surpresa. Falar, opa, não estava esperando essa daí, porque aqui, nessa igreja, todo mundo está bem. Até quando não está. Então, nós devemos, então, ter esse interesse em ouvir atentamente, verdadeiramente, as lutas, as dores das pessoas, os desafios da vida, onde vivemos, onde trabalhamos. Ter tempo para isso é algo precioso. aí, agora a gente pode ir para aquela próxima aqui, vamos partilhar. Aí, esse foi o domingo mais legal. Comer sempre vai ser a coisa mais legal, gente. Não conheço ninguém que não goste de comer. Não conheço. E o Willy falou, ele falou por ele, falou por mim também, eu corrigi ele depois, falei, cara, fale por você, irmão? Não, brincadeira. Eu gasto um bom tempo da minha vida tomando café com pessoas. É isso, sempre foi assim. E tem um histórico aí ao redor das nações, tomando café, para a glória de Deus. É uma coisa muito boa. Café e outras coisas também, mas é, café normalmente é padrão. E mais uma vez, nos dias de hoje, separarmos tempo para fazer isso, é algo incrível. Nós somos desafiados e lembrados. Fizemos até uma enquete aí, acho que essa enquete não foi, não valeu. A pergunta era assim, tenho como duas, como é que é? Três refeições, ou mais de cinco refeições. Era isso, não era? Geral respondeu duas ou três, uma coisa assim. Gente, normalmente a gente toma café da manhã, almoça e janta pelo menos. Sem contar os beliscos, as outras coisas. E aí o nosso encorajamento, desafio foi que assim, que a gente não criasse tempo para comer. Esse tempo já existe. É que a gente então administrasse e trouxesse pessoas para a nossa realidade. E foi muito legal. A gente ouviu naquela semana, várias pessoas se esforçaram para fazer isso acontecer. Então a gente não precisa marcar um dia e ter que comprar um monte de coisa, ter que gastar. Não, não. É a forma mais simples que a gente está falando. A gente falou que não precisa ser uma coisa elaborada, não precisa ser uma coisa que vai colocar a gente numa situação de mais loucura. mas é uma coisa incrível construir relacionamentos genuínos que é abençoando pessoas, compartilhando refeições. Pessoas a quem nós começamos orando, pessoas a quem nós ouvimos. vocês lembram do exemplo do Willi? Ele está trabalhando para devolver lá o AP dele, ele falou assim, cara, qualquer pessoa que me ajudasse, eu estaria disposto a ouvir essa pessoa e ele estava mesmo, acho que ele estava sério nesse negócio. É que o AP dele lá estava bravo. É o próximo. E aí então essa questão do servir, né? À medida então que nós construímos esse relacionamento com pessoas ouvindo, comendo e então consequentemente nós estaríamos sabendo o que de fato está acontecendo na vida dessas pessoas então de forma prática nós poderíamos então fazer algo, atender as necessidades dos outros. Nós estamos começando a trazer essa linguagem para dentro da nossa comunidade que é ações de bondade. Ações de bondade, gente, é nós atendermos a necessidade das pessoas sem esperarmos nada em troca. E nós vimos de forma muito bacana o exemplo de Jesus Cristo na semana passada. Aqui a gente tinha uma toalha e uma bacia. E é interessante quando nós olhamos para essa passagem é que é impactante em si Jesus o servo o rei o rei e servo servindo então aquelas pessoas com os pés fedidos e sujos isso é radical. Mas é radical também pensarmos que essa questão do temos os pés lavados não é uma lavagem assim lavou o pé e está tudo certo. É uma coisa que requer uma ação e resposta. Então Pedro falou assim Pedro representa a gente né amém? Não que é isso o Messias o Salvador vai lavar meu pé em Nepal Juvenal. E aí Jesus falou assim cara você não entendeu cara se eu não lavar esse pezinho fedido aí cara você não tem parte comigo. então Jesus manda bronca lava tudo acabou lava tudo eu quero ter parte eu quero ter muita parte nisso e a vida de Pedro e dos discípulos e dos apóstolos foram baseada nesse lavar dos pés que Jesus nos seus três anos e pouco de ministério ele demonstrou isso com ações com palavras e com vida ele ensinou seus discípulos a lidarem com a vida não com violência mas com servitude com amor em ação do que rigidez muitas vezes eles davam conselhos que não parecia nem de crente mano e Jesus falou assim mano você não entendeu essa coisa vocês não entenderam isso aqui eu não vim pra isso eu não vim pro questão eu vim pro doente ah é verdade aí eu não vim pra mandar fogo do céu eu vim pra trazer amor verdade compaixão amém então nós chegamos no nosso último tema dessa série que é o do falar eu costumo pensar tava pensando nisso né eu não acho que é viagem pensar que talvez seja um dos mais desafiadores dessa série pra uma boa parte de nós cara orar assim quem vai julgar quando você tá orando né o ouvir cara como é que vai como é que a gente mede esse negócio pode ouvir né ah e aí o partilhar também o servir também entra nessa tipo assim como é que a gente mensura essas coisas né agora o falar é fácil mensurar assim a gente consegue ver que pra alguns de nós nós temos facilidades nós vemos alguns de nós não temos facilidade alguma alguns de nós somos extrovertidos alguns de nós somos introvertidos as nossas personalidades são diferentes quantos já ouviram essa essa citação que diz assim pregue o evangelho em todo o tempo e se necessário use palavras há quem diga que foi São Francisco de Assis é se debate aí conforme a história cada um mas vamos vamos dizer que foi ele e se não foi tá beleza o ponto é vamos ler mais ler mais uma vez que a gente vai voltar pra essa citação tá uma coisa é pessoal como seguidores de Cristo nós estamos na missão de Jesus de alcançar pessoas lembra a nossa missão como comunidade de conectar as pessoas desconectadas a uma vida em Cristo e agora a gente tá elaborando isso de uma forma como nós então vamos reproduzir essa missão em outras pessoas então essa série conversando com as pessoas sobre Jesus apresenta essas práticas que foram faladas e expostas semanalmente nesses últimos cinco domingos e então nós vemos essas práticas missionárias ou missionárias seja como for que quiser chamar mas a ideia é que acontece todos os dias em qualquer lugar onde a gente estiver não existe um tempo propício pra isso né nós não precisamos ir pra África pra fazer isso nós podemos ir pra África mas é a maioria de nós não nós não vamos pra África é mas a gente vai estar em Curitiba aqui fechadão com capital até o quanto Deus quiser e tal mas essa frase essa citação ela foi usada de várias formas pra nos trazer um significado oposto do que a gente está propondo pô mas está falando mal de São Francisco mas tipo assim cara eu falo mal de quem eu discordar tem que vigiar pra não falar muito mal mas assim a proposta é diferente então quando a gente lê isso aí não passa pra outra ideia não tá qual é a ideia que nos dá o que que é essa ideia do se e se necessário é tipo assim se existe uma outra forma de não usar palavras essas daqui vamos ficar com a e aí se nessa do se a gente se agarra se abraça tipo assim não chegou nessa parte do se tá então não faz um favor pra gente faz um desfavor de tudo que a gente está propondo porque gente conversando com as pessoas sobre Jesus e se necessário falar não faz sentido não é verdade gente nenhum porque tipo assim não se conversa sem conversar conversar requer palavras é claro que ao redor disso as ações as práticas as coisas a gente pode comer lá em silêncio lá e tá beleza vai abençoar pessoas pode fazer um pix pra alguém ajudar a gente pode mandar uma cesta básica mas até nisso gente umas palavrinhas aí caem muito bem não é verdade você já não sei vocês gente talvez eu sou muito careta nessas coisas mas assim você quer me abençoar gente com alguma palavra de afirmação ou algum agrado entre mandar um texto mande um áudio pra mim tem gente que faz isso muito bem ah mas eu não tenho esse negócio com áudio tá bom cara vou receber com muito amor e com muito carinho agora cara você gastar sua voz pra mim é uma coisa diferente pra mim cada um no seu quadrado como diz a mandinha aduado cada um no seu quadrado mas não é verdade ah mas talvez essa não é a minha linguagem do amor tá bom o Senhor seja contigo precisamos falar tem coisa que nós não falamos que nós deixamos em subjetivo tem coisa que vou lá vou voltar pro assunto dos casais da igreja tem coisa que se a gente não falar dá ruim gente tem que falar que a gente não tem ainda esse domínio de ler a mente em casa a gente sempre fala sobre isso e é vice-versa aqui não é tipo 3 a 0 pra Lilia é tipo assim mano eu não aprendi essa parada de ler a mente ainda é verdade e eu tenho um negócio que eu tô descobrindo um déficit de atenção que na minha cabeça eu falei tudo gente e aí o presitério tá me mostrando uma realidade assim e a Pri né ela dá risada a Pri normalmente não é não mas só só esse reconhecimento já é uma coisa que eu não estou em negação normalmente eu chego assim então pessoal é não sei se eu já falei isso aí o avô já se murcho né tipo assim não falei aí fala não não falou falou tá tudo certo foi avisado e tal tá beleza olha como é que é em inglês essa citação o que vocês acham pessoal muda o game ou não muda muda tudo aí gente quando é necessário pra conversar com as pessoas sobre Jesus é sempre necessário sempre então quando quando você tiver a oportunidade de falar quando você tiver a oportunidade de afirmar alguma coisa quando você tiver não é verdade então nós a primeira coisa que vem na mente de muitos de nós quando nós pensamos nessa coisa é assim gente eu tô falando isso como na perspectiva pastoral o que eu mais ouço de toda a minha vida missionária e pastoral é de pessoas falando isso aqui eu não tenho habilidade de falar eu não sei como fazer esse negócio e sabe de uma coisa imaginem se eu invento de falar e aí a pessoa fala assim vamos falar sobre a criação terra jovem terra velha como é que é aí você fala vamos ficar por aqui mesmo era melhor ter dado uma marmita tipo assim Adão tinha um bigo ou não não é verdade a gente não pensa em coisas na nossa cabeça assim cara se a pessoa entrar em algum negócio que eu não sei uma coisa profunda teológica eu não vou saber argumentar aí eu vou perder e perder pro cristão é a gente vai se perder argumento a geração passada era mais difícil perder argumento agora essa geração tem que se acostumar não é verdade mas quando não deveríamos pensar nisso nós não vemos essa coisa nós não vemos essa coisa nas escrituras nós vemos a expressão de medo nós vemos a expressão de covardia mas não do que os outros assim vai nos colocar numa situação difícil imagina os discípulos pensando vamos lá falar com aquele pessoal que vai prender a gente mas aí pedrão vai lá no argumento e leva tudo está tudo certo tomaram foi chicotado e foram presos Paulo que era o melhor deles ali que era lá na praça e dialogava e tal ganhou uns argumentos lá mas também pegou cadeia e deu ruim então gente aí faz sentido quando a gente pensa é pros pastores é pros missionários é pros evangelistas você pode ver a nossa igreja nós não usamos nós não damos ênfase a esses termos o evangelista né então assim vamos falar Jesus quero ser da dupla do fulano vamos dividir aqui em trio quero ser do trio do fulano e pensando assim caramba fazer só uma coisinha de bondade assim sabe tipo assim um desejo de fazer alguma coisa ou só de falar alguma coisa tipo assim cara eu queria orar por você eu orei por você hoje eu tô pensando em você direto sabia cara isso aqui isso aqui quebra os argumentos de todas as coisas que o mundo pode nos colocar em situação difícil não é verdade então nós estamos ressignificando olhando pra essas coisas de forma diferente quando nós pensamos então em argumentos no próximo o que nós temos que pensar não é argumento nós temos que pensar nas boas novas nós temos que pensar que o que é pedido a nós é que sejamos testemunhas de Cristo não é verdade? eu queria ler porque aqui na igreja a gente é da calva e a gente lê é olha lá eu vou ler na NVI é João 3 uma história muito conhecida de muitos de nós mas eu gostaria de ler vai ser o tempo que eu vou gastar mais tempo lendo é João capítulo 3 e você que já é crente há um bom tempo é nesse capítulo que Nicodemos é apresentado é nesse capítulo que tem João 3 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna o contexto é Nicodemos então fala assim a partir do versículo 1 você abre a sua havia um fariseu João 3 a partir do versículo 1 havia um fariseu chamado Nicodemos uma autoridade entre os judeus ele veio a Jesus à noite e disse mestre sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele em resposta Jesus declarou digo a verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho é claro que não pode entrar pela segunda vez no vento de sua mãe e renascer respondeu Jesus digo a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito o que nasce de carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo o vento sopra onde quer você escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do espírito perguntou Nicodemos como pode ser isso disse Jesus você é mestre em Israel e não entende essas coisas asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos olha essa palavra chave conhecemos e testemunhamos do que vimos mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho eu falei de coisas terrenas e vocês não creram como crerão se falar de coisas celestiais ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem então a gente vê aqui uma passagem emblemática se você talvez é novo na igreja ou está há pouco tempo aqui e não entende cara João 3 é um bom lugar para ler o livro de João é um bom lugar para começar tá e a gente vê então Jesus baixando o nível assim a régua lá embaixo para um mestre de Israel fala assim cara eu esperava mais de um mestre de Israel não parece loucura se imaginar alguém intelectual falar assim voltar para o ventre assim já foi difícil para nascer cara teve que dar uma puxada lá imagina voltar agora depois de não sei quanto tempo cara parece loucura gente parece loucura mas é ainda assim hoje nesse mundo que a gente vive o pessoal está tentando descobrir como é que faz para nascer de novo e cara você tem que ir ali devagarinho e tal mas o ponto é existe essa questão da conversão existe essa questão de um mestre de Israel questionando Jesus na espreita à noite também é um lugar interessante não foi de forma pública nem na frente da galera imagina ia pegar mal né cara um mestre aí tipo assim não entendendo esse negócio de nascer de novo tipo assim imaginar o negócio de voltar para o ventre né Jesus então responde ele fala dessa questão do novo nascimento que é de extrema importância para todos nós o qual somos e desejamos fazer parte da família de Deus todo aquele que se chama filho e filha de Deus tem que ter passado por esse processo esse processo ele nos leva a uma mudança de vida extremamente radical esse processo faz com que tudo que a gente vinha fazendo antes seja revisitado e a forma que nós fazíamos coisas que não pareciam com Deus e com Cristo e as sagradas escrituras são de uma reviravolta então existe relacionamentos o qual não faz Cristo não era o centro da relação havia criação de filhos o qual não havia essa questão da perspectiva cristã bíblica então isso muda a forma de todas as coisas o solteiro da forma que a gente estava acostumado a viver para si e pensar em si da nossa liberdade das coisas que nós temos como nossa e então nós olhamos dentro do filtro de Cristo das sagradas escrituras então isso toma uma forma diferente mas a coisa interessante disso é que Jesus ele está nessa perspectiva de uma narrativa de uma história de redenção e olha que interessante ele está ali explicando a questão do novo nascimento ele chega lá em João 3,16 um dos versículos mais famosos do mundo foi o que eu acabei de citar Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Jesus está contando uma história ele está contando a maior da história a grande história porque nascer de novo mostra que tem um redentor e todos nós nascemos e crescemos na necessidade de um salvador de alguém que seja maior do que a gente conhece alguém que é capaz de mexer no nosso profundo nossos corações e nas nossas relações e fazer coisa feia linda só ele é capaz de fazer isso então isso remete a essa questão da história né a gente o nosso tema é falar mas a gente adaptou como eu falei é uma série que já existe de um livro mas a questão é a história é como compartilhar dessa história como falar como contar dessa história e lembra que se você fosse riscar em João 3 nessa parte que a gente leu o nosso testemunho estava lá grifado é importante porque o nosso testemunho ele conta pra caramba você conhece pessoas que falam pra caramba e a vida delas não condiz com o que elas falam o povo de Deus não deveria ser assim o povo de Deus deveria falar menos e fazer mais as coisas vem mudando conforme o tempo a gente fala com as pessoas mais antigas a conotação de falar que você é um crente era diferente então olhando pra 2023 e todas essas guerras que a gente tem visto de ideologias e pensamentos nos faz como igreja individualmente também eu não quero impor a minha crença nas pessoas já pensaram assim? eu não quero ser um crente chato eu não quero fazer as pessoas engolirem coisas de forma rígida e isso nos leva a um perigo muito grande entre essa questão de argumentar e de querer ganhar o debate entre essa questão de eu não quero ser chato eu não quero me impor eu quero impor as minhas crenças mas nós estamos em busca de algo coerente nós estamos em busca de algo que é verdadeiro é algo que é honroso é algo que é ok então lembrando mais uma vez quando nós nos importamos com pessoas genuinamente raramente com pouquíssimas exceções de corações extremamente duros as pessoas não querem ouvir a nossa história raramente raramente não é verdade? esses dias um tempo atrás a gente pediu pra a gente mandou o violão da igreja pro luthier que normalmente a gente de tempo em tempo precisa dar uma calibrada no violão e coisa do tipo e são dois irmãos que são donos da luthieria e tal e eu entrei lá pra pegar o violão cara o violão tava pronto cara eu peguei na hora de ir embora o cara chega assim e fala assim ô mano chega aí mano na moral o meu irmão falou que você é pastor aí eu sabe aquela coisa assim não sei se é bom ou se é ruim aí eu falei é sua e aí ele começa a falar um monte de coisa mas você é assim e o irmão tipo deixa o cara cara eu me sinto a palavra humilhado não é o mais adequado mas sabe com vergonha com vergonha porque eu não sei aonde na história do evangelho que a coisa virou como se a gente fosse algo de superioridade de que a gente é melhor do que as pessoas que não conhecem a Cristo que as outras pessoas tão tudo pro inferno e a gente tá indo pro céu de mão dada com Jesus e os outros tão longe vão queimar que a gente não consegue isso é realidade as pessoas tão indo pro inferno de verdade só pra deixar claro e os cristãos tão indo pro céu de verdade que as escrituras falam mas o jeito eu amo essa citação o cristianismo é um mendigo contando a outro mendigo onde achar o pão você pode ser a melhor formação se o seu salário pode ser o mais radical dessa comunidade você tá qualificado a isso aqui passa daí doeu deixa doer porque precisa doer nós somos pobres e devedores da graça divina de Jesus Cristo que morreu por nós quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos no nosso melhor dia nós merecíamos o inferno e a morte e isso é doloroso quanto mais se nós temos alguma coisa de que acharmos que somos diferentes tem uma história bem antiga o pessoal de Jocum aí conhece muito bem um livro bem antigo pode falar sim eu estou ouvindo do fundador da Lauren Cunningham ele conta uma história de que ele vai pra uma praça ele começa a argumentar com um certo tipo de um grupo de pessoas e ele perde o argumento por ser um jovem tolo como muitos jovens e não tão jovens também tem vários bem vividos tolos mas o ponto era de uma juventude e aí ele volta indignado que ele perdeu o argumento logo depois vai dois jovens lá tipo assim cara que não sabe de nada a vida assim cara mas alguma coisa acontece e aí ele vê de longe os jovens impondo a mão sobre aquelas pessoas e elas chorando se arrependendo e aí ele fala o que está acontecendo ali os caras não sei os caras pediram pra orar pelas pessoas e alguma coisa aconteceu então a gente não é nada essa é a verdade tire Cristo de nós né o pessoal costuma me zoar que eu eu acho hinos hinos e citações de vários lugares que parecem de procedência estranha mas tem um hino antigo de verdade que fala assim todo mundo quer ir pro céu mas ninguém quer morrer é verdade é um hino David Crowder canta tá se você quiser ir lá mas vamos lá pra ir pra parte no final aí eu tenho dúvida se Deus poderia usar a minha história alguém se perguntou isso? se você cresceu na igreja essa dúvida é muito maior nas minhas anotações aqui eu tenho testemunho do Guina versus da Lília se você não sabe quem é o Guina você não sabe qual é que é o rolê do rap é aqueles testemunhos do cara que tomou 50 balas de tiro e pá e foi pro inferno ressuscitou tipo assim aí você pega a minha esposa o lance mais radical da vida dela foi que ela ela fez tipo um hum tipo assim sabe de rebeldia e ela tomou um belisco e aí ela bateu a porta assim ó pau coisa mais radical aí a irmã vai pra jogo com quanto testemunha a irmã então tá ligado um dia tava lá jogando meu game boy aí meu pai mandou eu parar de jogar e aí eu não quis entregar e aí eu bati a porta e aí eu gente a nossa história é a nossa história gente a nossa história ela não precisa ser tecida de coisas de tiro de 12 e de ter não sei quantas vezes ido pro inferno pro céu terceiro céu sétimo céu a nossa história é a nossa história e todos nós temos a nossa história de um antes de um agora e de um depois então quem nasceu no lar cristão e a sua coisa mais radical foi uma coisa boba ou talvez não tão incrível eu sempre costumo dizer que o senhor protegeu a minha esposa do mal que é um privilégio ter pessoas que eram filhos que eram filhos que eram filhos obedientes cristãos devotos de lembrar de ter a sua vida devota a Cristo desde novo desde adolescente de pensar em ir pra viagens missionárias quando era adolescente e hoje alguém que é uma esposa uma mãe uma mulher piedosa isso é que importa gente e também o encorajamento pra nós que temos nosso passado terrível qual o pastor alguém um dia chegou um tempo atrás aqui em um dos connect mandaram mensagem pra mim e falou assim pastor muito obrigado por compartilhar seu testemunho eu não conhecia ninguém perto nessa minha nova caminhada com Cristo eu não conhecia ninguém perto que era alguém que era um líder de referência e que tivesse um passado parecido com o meu e eu não sabia que Jesus era capaz de transformar essas coisas em coisa boa então não sei qual é a história de muitos de vocês mas o que eu sei é que pra Jesus ela vale e que ele se importa e que ele usa seja qual foi o extremo seja qual foi a coisa muitos de nós sabemos de onde nós viemos e não queremos voltar e isso já é algo radical amém seguindo eu me sinto desconfortável a vida cristã ela é desconfortável gente a vida cristã ela é desconfortável de tempo em tempo nós temos coisas desconfortáveis e lembrando dos dois irmãos lá do violão essa é a minha vida e aí eu cheguei a conclusão que não adianta tentar se defender se tentar se defender só piora então eu falo vem ver vem ver toda vez que eu entro no Uber e algum motorista aqui não é de Curitiba que normalmente pergunta o que eu faço da vida de onde que eu venho e eu falo eu sou pastor aí normalmente se não for no sinaleiro dá uma engatada errada como assim cara fazer uma igreja de metaleiro assim tipo não a gente canta IP alfa mano bota IP alfa até pastor mesmo mas assim aquele pastor que rouba ou não rouba não aquele pastor de cuidar de pessoas sou gestor de pessoas administro uma casa religiosa a gente vai dando né cara não não sou pastor mesmo é pastor é esse aí mesmo tem uns caras que não representam mas tem esse desconforto gente tem coisa que não vem natural pra gente quantos nós já passamos por isso você é crente vixe crente até coisa olha lá outra citação Charles Stanley ele fala assim o plano de Deus para ampliar seu reino é tão simples uma pessoa contando a outra sobre o salvador a alegria que você terá quando conhecer essa pessoa no céu excederá em muito qualquer desconforto que você sentiu ao compartilhar do evangelho gente eu vou ler isso aqui de novo se você esqueceu de qualquer outra coisa esse aqui a gente vai fazer um reels para o instagram tá bom olha lá o plano de Deus para ampliar seu reino é tão simples uma pessoa contando a outra sobre o salvador a alegria que você terá quando conhecer essa pessoa no céu excederá em muito qualquer desconforto que você sentiu ao compartilhar o evangelho qualquer coisa que a gente vier a passar por causa do evangelho Jesus prometeu que ele nos recompensaria com as bênçãos no céu isso é garantido na hora que você chegar diante do senhor você não vai lembrar dos tempos difíceis da sua vida gente cara e isso é isso é coisa incrível gente cara a gente não vai poder lembrar das coisas que nos tiraram o sono a paz nossa alegria a gente vai estar diante de Jesus Cristo nosso senhor o qual nós almejamos fortemente a cada dia que ele volte ou nos leve então não deveria ser normal para a gente estarmos vivendo uma vida de incoerência acerca dessa tão preciosa salvação que nós temos em Jesus Cristo uma das coisas mais difíceis que nós temos em uma comunidade onde temos pessoas já de muitos anos de caminhada na vida cristã de décadas é de ter esse fogo aceso gente é de ter essa coisa no nosso coração de que nós não queremos viver uma vida fria sabe assim de nós já não nos importamos mais com a comunidade de que nós já não ligamos mais para as coisas que Deus está fazendo no mundo que aquele vizinho que está perdido e sofrendo já não mexe mais com o nosso coração quando aquele parente nosso está a situação que você vê de perdição e a gente vai para casa tomar um vinho como se nada tivesse acontecido como se está tudo certo eu não falo isso para colocar um peso na gente de verdade cara eu falo de uma realidade pastoral da comunidade são poucas coisas na vida gente que melhora com o tempo poucas coisas normalmente elas são algo com álcool que é o vinho e o uísque as outras coisas conforme os anos passam elas tendem nosso coração tende a ficar mais duro pode ver pode perguntar para pessoas mais vividas se a tendência ao nosso coração amolecer não tendência ao nosso coração se endurecer e falar não eu sei quem é esse piado de bosta para falar alguma coisa aí a gente vê uma história em João 9 a cura de um cego que por sinal era mendigo também nós não vamos ler eu só vou comentar e recomendo que vocês leiam é um capítulo incrível mais uma vez João é um livro incrível nós só não vamos voltar para o livro de João que vai demorar uma eternidade a gente está esperando a eternidade de outra forma talvez a gente vai para Mateus ou Lucas no ano que vem mas está esse cego Jesus usa um método extremamente não convencional ele cospe ele pega um pouquinho de terra e faz uma gominha e vai e cura o rapaz e aí então as pessoas começam a discutir se era o mesmo cara que estava mendigando antes então uma revolução acontece que a galera fala é ele mesmo é ele mesmo e aí quando chegam ele pergunta é você ele fala assim cara eu não sei é em outras palavras essas são minhas palavras não é a versão do cacá eu não sei que bruxaria que foi foi um barro lá com cuspe um negócio lá ó eu sei que eu era cego agora eu vejo eu não sei explicar não tenho um versículo para contar para basear esse negócio aqui do cuspe mas eu sei quem eu era e vocês aí que me viam todo dia eu sou esse cara e aí e aí então a gente vê mais uma vez a história de alguém que vivia de uma forma que tem um encontro com Cristo e que então existe uma vida depois de Cristo então de forma resumida e de verdade fechando eu gostaria de nos encorajar a olharmos para nossa vida nesses três aspectos pense no seu testemunho em três partes mesmo que você não tenha a habilidade ou a facilidade de compartilhar conhecendo vocês aqui da nossa comunidade todos vocês são capazes de fazer isso se eu perguntar para você assim ó como era sua vida antes de Cristo você vai saber falar outra coisa como foi que você encontrou a Cristo ah eu estava assim aconteceu isso assim cara e agora agora eu estou vivendo minha vida com Cristo agora eu estou na comunidade agora eu faço parte dessa vida minha vida hoje para a glória de Deus não é um mar de rosas não é um lugar de garantia de que não há sofrimento não é um lugar onde que todas as coisas que muita gente fala por aí é verdade não mas é isso a minha vida então como era minha vida antes de Jesus como eu encontrei Jesus ou como Jesus me encontrou como é minha vida desde que eu encontrei Jesus e eu gostaria de desafiá-los antes de nós estendermos para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo talvez na nossa comunidade de saber como como cada um de nós vocês que fizeram parte de Conect ouviram a minha história e assim e é muito legal poder ouvir a história dos outros deixe Deus escrever a sua história e anote a sua deixe Ele escrever mas você anota e você vai ver que diante dessas coisas Deus é capaz de dar oportunidades para você peça para Deus só Deus me dá oportunidade de poder contar para alguém talvez alguns de nós estamos 20 anos na igreja e nunca fizemos isso Deus me dá oportunidade de eu fazer isso e vamos ver o que Deus vai fazer gente de verdade Deus vai fazer então é como se fosse um antes durante e depois deixa legal isso aqui a parte mais dolorosa da sua história pode ser a que mais traga a vida para alguém já passaram por isso gente você achar que você era o pior da coisa você ouve você fala mano eu vi esses dia de um dos presbíteros falando cara eu voltei de um rolê e eu queria que minha vida fosse diferente quando a gente começa a conhecer uns aos outros quando a gente começa a conhecer a história do outro isso é extremamente poderoso eu gostaria que nós tivéssemos esse tempo para orar um pouquinho e pensarmos nisso nós estamos encerrando essa série pessoal mas eu oro para que todas essas coisas que nós ouvimos não caia no lugar do esquecimento que a gente possa ser um lembrete para cada um de nós lembrarmos uns aos outros e vermos aonde nós estamos com a nossa vida em Cristo talvez olharmos para nós mesmos hoje e nos próximos dias e pensar se eu faço parte dessa comunidade mas tem algumas coisas que não estão alinhadas no coração não tenho me importado com essa comunidade não tenho me importado com os grupos de conexão não tenho me importado com a vida dos meus irmãos talvez seja um tempo que Jesus está falando assim cara você precisa tomar um rumo na sua vida ou talvez cara eu já estou um tempo mas eu nem sei mais o que é esse negócio de compartilhar do evangelho eu nem sei se eu quero que Jesus possa se revelar e mudar as coisas que só ele pode mudar só ele é capaz eu amo ouvir histórias de quando só nos resta orar isso mostra o quanto nós não temos poder para fazer nada só Deus é capaz só Deus o Espírito Santo é capaz de convencer o ser humano do pecado da justiça e do juízo amém vamos abaixar nossa cabeça vamos orar só por um instante nós já vamos ter o nosso tempo de resposta com canções e o tempo de ceia do pecado do pecado